Nesse domingo, dia 23 de dezembro, vai acontecer aqui no Clube do Povo o Natal Solidário. Um evento com a iniciativa da comunidade local, igreja, prefeitura de Goiânia e empresários. Vai ter a distribuição de brinquedos que estão sendo doações feitas no dia 23 a partir das 10 horas, onde será distribuído para as primeiras mil crianças que aparecerem, que chegarem primeiro, receberão seus presentes aqui. Quem pode vir até o Clube do Povo nesse domingo? A família inteira, porque o clube é o Clube do Povo, é um clube para nós. E ele, os brinquedos e as atividades que vão ter, principalmente a doação de brinquedos, é para criança até 10 anos. O que as crianças vão poder aproveitar aqui nesse domingo? Nesse domingo de Natal Solidário, vamos estar trazendo a jornada esportiva, teremos pipoca, picolé, suco e também vamos ter diversas apresentações. E também a presença do nosso prefeito, que vai trazer um convidado muito especial, que é o Papai Noel, para toda a criançada aqui da região noroeste. E quem se interessou, como que faz para chegar aqui no Clube do Povo? Não, aqui nós estamos situados aqui no Alto do Vale, próximo ao fim social. Pode chegar a partir das 8 horas da manhã, o clube já está aberto, com os portões abertos, e a partir das 10 horas da manhã estaremos fazendo as entregas de brinquedos.